O Bitcoin buscou liquidez na casa dos 17.300 dólares e está agora corrigindo conforme previsto. Eu estou num short nesse momento, vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou fazendo. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve se você não está inscrito e também participe do grupo do Telegram. Também lembrando a todos que tem grupo VIP aí, a gente está atrasado aqui para poder embarcar o pessoal, mas ainda dá tempo aí, se inscreve que essa semana a gente vai colocar os primeiros membros aí no grupo para a gente começar esse projeto, vai ficar bem bacana pessoal. Então vamos lá, vamos falar sobre o Bitcoin, tivemos aí o fechamento semanal aqui, semanal não, mensal né pessoal, fechamento mensal que foi péssimo então para o Bitcoin, outro candle muito ruim, aqui o fechamento desse mês ficou então na casa dos 17.153 dólares, agora a gente já sabe que isso vai ser uma resistência aí no mensal para o Bitcoin, tá pessoal? Então guardem esse número na cabeça, extremamente importante. Semanal aí a gente está, vamos dar uma olhadinha como está, o semanal aqui está longe, aqui está formando um candle um pouco indeciso, né? Mas o que eu estou preocupado aqui agora olhando de olho é nos tempos menores, 4 horas aqui tá pessoal, estou de olho nesse short aqui que o Bitcoin, que eu fui buscando aqui nessas regiões que eu falei para vocês no último vídeo, a gente também estava aqui com os RSI, em regiões de sobrecompra aqui, né? Tanto no 4 horas como também numa hora, então para mim aqui com a liquidez nessa região é interessantíssimo a gente buscar ou realizar longs para quem estava em longs, eu não estava em long aqui, tá? Devido à questão dos mineradores que eu comentei para vocês, mas busquei aqui então shorts porque o Bitcoin já não estava demonstrando força e buscou liquidez conforme previsto aqui nessa região, pessoal. Ainda mais esse candle aqui, esse candle com essa sombra aqui, isso aqui é clássico aqui de busca de liquidez. Então o que eu estou fazendo aqui agora? Ah, outro ponto importante aqui também que eu fiquei de olho, o Bitcoin buscou inclusive o alvo dessa bandeirinha que tinha feito aqui, tá? Quem reparou isso aqui é importante, tem uma bandeira aqui, ele buscou o alvo dessa bandeira também, tá? Então algo que é interessante de prestar atenção. E também Fibonacci, vocês olharem Fibonacci, esse pivôzinho que ele fez também, aqui ele buscou uma projeção Fibonacci, buscou bem o alvo dessa projeção também, tá? Enfim, R5 sobre compra aqui tanto no 4 horas quanto 1 hora, buscou liquidez nessa região, short aqui acionado, então onde eu estou realizando esse short, pessoal? Ele está retestando aqui esses topinhos aqui anteriores, tá? Mas na minha opinião o Bitcoin vai buscar essa faixa aqui dos 16 mil e 600 dólares, é o que eu estou de olho, tá? Esse é o primeiro nível que eu estou interessado em realizar uma parcial nesse short. E estou mais de olho na região aqui próxima dos 16 mil e 200 dólares, galera. Essa região sim que eu vou estar completamente fechando esse short aqui. Se eu conseguir fazer esse short vai ser muito lindo, tá? Então o preço médio está mais ou menos aqui nessa região dos 17 mil e 150 aqui, se eu conseguir fazer esse short vai ser um short bacana aqui de cerca de... Obviamente não vai ser total, né? Mas pode fazer um short aqui de cerca de 6% quase, tá? Então muito legal, vamos ver se eu consigo realizar esse short aqui, tá, pessoal? Eu já baixei meu stop loss aqui para um pouquinho acima desse último candle e acho que vai dar bom aqui por enquanto que eu estou acreditando aqui para o Bitcoin, tá, pessoal? Então o motivo principal também aqui, ó, que eu falei para vocês, a gente tem então a questão da capitulação dos mineradores, né? Quem prestou atenção aqui no último vídeo, comentei que isso aqui é um sinal bearish para o Bitcoin muito ruim que começa a entrar muita venda aqui, né, para o Bitcoin. Então os mineradores começam a vender, diminui a hash rate, a hash rate caindo também, o Bitcoin perde força porque o valor todo do Bitcoin está na rede dele, tá, pessoal? Então isso aqui é um momento complicado enquanto a gente não tiver, então, esse sinal de compra entrando aqui, que esse aqui realmente não deu certo, né? A gente teve essa questão toda aí da SP500 também junto com a FTX. A FTX, na verdade, aqui não tinha acontecido, né? Mas a SP500 aqui começou a corrigir quando estava nessa região, tá? E agora aqui a gente vai ter que esperar um outro sinal de compra que pode demorar um tempo aqui, tá? Pelo menos aí eu diria, aqui nessa questão, nesse ponto aqui, demorou quanto tempo essa capitulação? Demorou cerca de 70 dias a capitulação para o Bitcoin, tá? Não sei, pessoal, tá? Pode demorar bastante tempo aí, pelo menos aí um mês, a gente vai ter que ficar de olho, mas essa capitulação pode demorar, enquanto a gente não tiver esse sinal de compra aí e a SP500 tiver corrigido o que tiver corrigir, eu acho que vai ser difícil a gente ter esse sinal de compra. Acredito que o próximo sinal de compra aqui desse hash ribbons aqui possivelmente vai ser muito próximo do fundo para o Bitcoin. É isso que eu estou aqui apostando, pessoal. Quem tiver com caixa na mão aí vai aproveitar e fazer boas compras para o Bitcoin com certeza, tá bom? Então isso aqui vai impedir um pouco, vai dificultar o Bitcoin de subir, tá? Esse é um ponto que vocês têm que entender enquanto a gente estiver com esse indicador aqui nessa situação aí. Vocês podem acompanhar inclusive o Twitter, vocês podem ver que está todo mundo falando sobre a capitulação dos mineradores também, tá? Então, galera, a gente teve então essa questão aqui dos mineradores, RSI, enfim, eu mostrei para vocês aqui os alvos, vamos olhar que estão os pontos de liquidação, mas antes aqui também comentando sobre a questão da SP500, que está aqui numa região de resistência, na minha opinião, tá? O meu gráfico mostra aqui resistência para SP500, tá? Tem umas LTBs aqui, LTAs também mostram para mim resistência para SP500. E, galera, eu acho que a partir daqui a SP500 corrige, tá? Acho que vai ser um pouquinho difícil passar dessa zona aí. Eu não estou acreditando muito nisso, o cenário não está ainda favorável. Acho que o cenário de recessão ainda é bem realista aí, na verdade. Então, acho que não vejo um motivo para SP500 sair decolando aqui e a gente iniciar um novo bull market, não, tá? Então, tome cuidado aí, é uma região de inflexão para SP500. Para mim, o Bitcoin aqui agora está, né? Os investidores no mercado de capital moedas e Bitcoin estão receosos aqui nesse ponto, tá? Então, acredito que é um momento de inflexão que a gente vai ter mais correção para SP500. É o que eu estou acreditando, mas a minha análise aqui da SP500 é extremamente superficial ainda, tá, pessoal? Não estou aqui muito em cima disso, tá? Mas eu volto com o canal, volto a analisar SP500 e DXY para vocês aqui na medida que eu conseguir, tá bom? Vamos olhar aqui, então, os pools de liquidação, o que está acontecendo aqui. Aqui na BitMEX não tem nada acontecendo, nenhum update. Vou passar aqui, então, 12 horas aqui para o Bitcoin. Olha só, temos uma certa liquidez aqui, logo abaixo aqui, próximo dos... Ó, próximo aqui dos 16.800, já temos bastante liquidez nessa zona, tá? Realmente aqui, quem fez, de repente, quem está com medo aqui, está um pouco receoso com o Bitcoin, eu acho que pode sim avaliar de fazer uma parcial aqui, tá? Quem conseguiu pegar esse short pode avaliar de fazer uma parcial aqui nessas zonas aqui, próximas dos 18.850 aqui, se for possível, nessas regiões, porque realmente tem liquidez aqui, aqui no Highblock, mostrando para mim no 12 horas, tá? Então, para mim aqui a região dos 16.850, pode ser interessante fazer uma parcial. Eu estou mais agressivo aqui nesse short, eu acredito que a gente vai mais longe, tá? Então, eu estou apostando que o Bitcoin vai buscar a casa mais abaixo, tá, pessoal? Deixa eu até puxar e tirar esse zoom aqui rapidamente. É, eu estou apostando que o Bitcoin vai buscar essa região aqui. Para mim, a região dos 16.200 que eu tinha visto, tá, anteriormente. Deixa eu ver se tem aqui no gráfico, isso aqui mostrando aqui. Para mim, a região dos 16.250 vai ter bastante liquidez formando. Vou dar um zoom aqui, isso aqui é o de 7 dias, tá, pessoal? Aqui de novo os 15.900, tá? Mas não estou botando tanta fé aqui nisso, mas para mim essa região dos 16.200 vai ser um ponto que eu acredito que vai ser chave do Bitcoin voltar a testar de novo, tá? Então, para mim, alvo aqui, região dos 16.600, depois a região dos 16.200. É o que eu estou fazendo aqui por enquanto. Se eu mudar de ideia, eu aviso para vocês aí no Telegram, tá bom? Participem aí do canal de Alerta do Telegram. E em breve eu vou estar informando mais isso no Grupo VIP, tá, pessoal? Não deixe de participar, tá? Porque o Grupo VIP é onde eu vou estar mais atento ali, respondendo as dúvidas de vocês. Quem tiver dúvidas aí, a gente pode conversar de uma forma mais interativa, tá? Me comprometo com isso aí, no Grupo VIP, porque vai ser o pessoal que está, de fato, operando. Eu sei que é para a galera que está operando ali, skin in the game. Eu quero estar interagindo com pessoas que estão, de fato, aqui com, né, operando no mercado. Essa que é a ideia, tá? Então, aqui no 7 dias, aqui no mês, não tem muita informação, tá? Então, o momento aqui, na minha opinião, eu vou manter esse short aí que eu estou fazendo. Olhando aqui também o Kingsfisher, que é outra ferramenta interessante. Aqui é bastante liquidez nessa zona aqui dos 16.600, tá? Então, é um ponto que é interessante. Depois aqui a região próxima aqui dos, deixa eu ver aqui, essa região dos 16.200. Podemos buscar até essa região aqui, isso é interessante, tá? Com o autor de olho. Mas também é legal aqui anotar que está formando liquidez aqui na região dos 20.500, tá, galera? Bastante liquidez aqui também de liquidações na Binance. Mas eu acho que o Bitcoin vai ser difícil de ter força para buscar essas zonas aqui. Mas isso aqui já está mostrando para mim que a galera está ficando muito bearish aqui com o Bitcoin. A gente pode ter surpresa aí, tá? Só para revisar aqui, então, os indicadores de sentimento. Eu não vejo nada demais, mas o que está me preocupando aqui um pouquinho nesse short é que esses pontos, essas ordens de compra aqui na região dos 16.800, tá? Então, realmente, é um ponto que quem está com medo aí é um ponto de avaliar, de realizar aí próximo dessas regiões, tá? Porque está entrando ordem de compra aqui, está ficando amarelinho para mim aqui nessas regiões, tá? Mas, enfim, galera, a gente teve muita liquidação aqui, tá? Muita liquidação dos shorts aqui. Então, para mim, agora os longs vão começar a tomar porrada aí, né? E vamos acompanhar como vai ser. Já tivemos bastante venda no mercado também, mas não o suficiente, na minha opinião. Acho que a gente pode buscar regiões mais abaixo aqui. Estou apostando aí na região dos 16.200 dólares. Vamos ver se vai dar certo. Então, galera, no mais que eu tenho para vocês é isso, tá? Peço desculpas, realmente estou com a agenda aqui muito complicada, resolvendo essa questão da FTX. Muita bagunça aqui mesmo, mas espero assim que possível voltar com o canal aqui. Inclusive, quero fazer o Membros do Canal aqui para poder postar updates mais frequentes aqui para vocês. Eu sei que a galera já me pede, né? Se possível, André, solta dois, três vídeos por dia. Eu quero fazer isso também para altcoins também. Eu sei que o pessoal me pede, mas o tempo é complicado, pessoal. Mas eu acho que fazendo o Membros do Canal aqui, Grupo VIP, vai ser interessante de eu ter um grupo mais seleto de pessoas para poder estar ajudando aí, tá? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreve no canal, ativa as notificações. E a gente se vê aí amanhã para mais um update. Um abraço! 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 Obrigado.